Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rafael. Galera, hoje vou fazer um churrasquinho barato, fácil, pra você fazer na sua casa. Um franquinho com uma linguiçinha com vinagrete. Fica aí que vocês vão curtir pra caramba esse vídeo. Pessoal, antes de começar aqui a nossa receita, já pegue as linguiças já, acende suas churrasqueiras e coloque lá pra assar. Então, vou levar na mão mesmo, vou amassar essas linguiças agora. Pessoal, coloquei já a linguiça lá pra assar. Então, aqui no nosso frango, o que vocês vão precisar? Vamos pegar aqui uma coxa sobre coxa, é desossada. Se você já não viu ainda como faz, não sabe? Eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar e vou estar ensinando vocês a fazer coxa sobre coxa desossada. Beleza? Pra começar aqui no nosso tempero, maionese, creme de estembola, Vou colocar uma pimentinha do reino aqui, uma salsinha e cebolinha. E o limãozinho, limãozinho também. Deixou? Vou cortar aqui então. Ó, galera, pica aqui. Vou picar só um pouquinho. Que a gente vai usar esses cebolinhos. Vamos caminhar aqui de... E cebola, salsinha. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso limão. Quem quiser usar mais que um, pode colocar também, fica à vontade. Espreme. O creme de cebola, ó, vou colocar aqui um bagotinho. Mas quem quiser colocar mais um, pode colocar também, fica à vontade. Pessoal, agora eu coloquei o creme de cebola aqui. Vamos colocar aqui, ó. A mão na massa. Vou misturar aqui, ó. Vou misturar bem. Pessoal, agora eu vou pegar um, uma botinha desse de maionese. Pode colocar tudo. Pessoal, coloquei aqui o nosso bote inteiro de maionese. E uma comitinha do reino. Ó, dá tudo de sabor, viu? Esse aqui é top. Vamos ver aqui. Vamos agora mexer tudo isso aqui para descocar nossos peitos. Mexe de novo. Mistura tudo. Oh, coisa boa! Como diz meu amigo Samir. Galera, ó. Eu já misturei tudo aqui no nosso frango. Nosso coxa sobre coxa desossada. Com bastante maionese. E bastante creme de ar de cebola. Então vamos pegar um espeto. Tá? De dois. Vamos pegar aqui, ó. A nossa coxinha. Vamos espetar aqui. Um pouquinho. Aí vocês espetam aqui assim. E o final de tudo aqui. Então vai ficar aberto assim, ó. Vou medir ali na churrasqueira. Aqui a gente completa o nosso espeto inteiro. Ó, coloquei aqui no espeto. Agora a gente vai lá para a braça. Vamos lá. Pessoal, enquanto está assando o nosso frango lá. Vou fazer o vinagrete agora da nossa muicinha. Já está quase pronta, viu? Está quase prontinho ali. Então é fácil. Ó, vamos aproveitar que está suja aqui a tábua já com salsinha e cebolinha. É normal, tá? Igual eu fosse fazer para o cachorro quente. Aquele vinagrete do dia a dia. Aqui um pouquinho. Deixa eu colocar já. Dentro. Vamos pegar aqui um tomatinho. Corta aqui também. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí. Deixa aqui o like, legal. Segue a gente lá no nosso Instagram. Que lá a gente está sempre soltando algumas coisas legais lá. Alguns parceiros nossos, bem bacana. Galera, aí cortei aqui o nosso tomate. Vou colocar aqui dentro, tá? E bora com a cebola. Aqui eu coloquei três tomates. Eu vou colocar quatro, mas ela fica muito baixa. Aí a gente vai colocar uma cebola inteira. Corta aqui. Aí vamos pegar a cebola. Galera, eu já vou só um pouquinho de vinagre. Vou jogar um vinagre de vinho tinto aqui, ó. Só um pouquinho. Um azeitinho, um fiozinho de azeite. E vamos colocar aqui um salzinho com o pimento do reino da suíte. Aí eu vou pegar só uma colherzinha. Aí é só guardar agora a linguiçinha. Ah, precisa de um queijinho também. Porque eu tô jogando aqui usando aquele queijinho... Prato. Prato. Beleza? Pessoal, vamos tirar a nossa linguiçinha agora pra não colocar nosso vinagre de queijinho aqui. Pra dar aquela degustada antes da nossa franqueta. Tirei nossa linguiteta. Tirei aqui. Essa aqui queimou um pouquinho, né? Porque o fogo tá bem forte. Vamos cortar aqui então. Tá quente pra pega. Aí, ó. Vamos abrir aqui sim. Vamos pegar o nosso vina. Vinagrete. Dá aquela recheada assim. Bem bacana. Aí a gente vai pegar o queijo. Dá aquela calibrada. E de volta pra brasa. Deixou? Vou fazê-las aqui e já volto. Pessoal, ó. Enchiei elas aqui. Agora vão lá pra brasa. E vão derreter esse queijinho pra não dar uma... Comerada. Pessoal, vamos tirar a nossa linguita de lá que já tem que ver o queijo. Ó, galera. Tirei aqui. Olha isso. Olha que beleza. Agora vamos degustar. O nosso franqueta tá ficando quase pronto. Vamos experimentar essa linguita pra dar aquela... Abaixada na larica. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. No meio de um pãozinho. O que vocês acham? Vou cortar aqui, ó. Aí. E... Vamos ver. Vou pegar essa aqui no meio. Bora lá. Galera, que delícia. Faz aqui em casa que é bom pra caralho. Obrigado por assistir aqui. Galera, quando eu vou comer aqui, o franguinho tá quase pronto. Não sai, fica aí. Galera, ficou pronto aqui o nosso frango. Eu vou pegar lá nosso frango pra dar a ver como ficou esse negócio. Ó, galera. Ó como fica. Bem assadinho. Bem coisadinho. Tá bom, vamos pegar aqui. Vou cortar assim, tá bom? Vamos cortar, galera. Olha, tá? Molho. Deixa eu cortar assim que é mais fácil. Ó, pessoal, ó. Ó. Vou tirar aqui também. Ó, vou cortar aqui, pessoal. Ó, olha aqui. Olha isso. Ó, vermelhinho em cada... Da fumacinha. Olha isso, ó. Que bonito. Então vamos pegar aqui. Vou pegar esse aqui do meio. Que deve tá quente pra caramba. Vou pegar esse aqui. Ó, pessoal. Vamos provar, então. Olha isso. Se você tá com vontade, faz em casa. Hum... Hum... Ó, bom pra caralho. Galera, se inscreva no canal. Deixa seu like, seu comentário. Deixa aí. Deixa, deixa aí. Mas fica pro próximo vídeo. Até mais. Vai vir coisas boas aí. Agora vai vir, tá, galera? Não tô só falando, não. Lembra? É. Agora vai vir. Galera, obrigado. Um beijão no coração. E até mais. Com isso aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí